Salve, salve meu amigo Chico Sepúlveda, eu sou o Moisés do Viajando com Moisés e nós já somos o blog e o Instagram. Hoje aqui o que eu vou fazer? Vou divulgar o meu canal aí no seu canal. Muito obrigado, né? Logo de cara por essa oportunidade. Sobre o que é o meu canal? O meu canal é sobre moto e viagens. E quando se trata de moto, a gente fala nada mais, nada menos que esta CB500X 2020 maravilhosa aqui. Moto muito boa, muito bacana. Mas o que acontece, meu amigo Chico, quando se trata de moto? Muitas pessoas, muitos especialistas até em moto, eu nunca vi eles falarem um defeito, um erro da CB500X. E no meu canal aqui eu falei muito e falo até hoje, falo até hoje. Falei muito aí a respeito da suspensão, o preço das peças, o atendimento na concessionária que é muito ruim, eu reclamei demais. E esse tipo de coisa. Então assim, o meu canal, você pode esperar um canal sincero. Ainda falando aqui sobre o lugar que nós estamos, estamos aqui no interior de Minas, interior de Minas Gerais aí. E ao fundo ali, meu amigo Chico, você vê Auziminas. Pouco mais embaixo você tem a linha ferroviária Vitória-Minas. Vitória-Minas. Que é uma das únicas duas estações ferroviárias do Brasil que carregam passageiros. Uma está aqui em Minas e no Espírito Santo, a outra está no Pará. Um abraço para os meus amigos paraenses. Então voltando aqui sobre a minha moto, o meu amigo Chico, eu falo muito a respeito do preço das peças, o preço da mão de obra na concessionária. Reclamo muito da concessionária. Falei aí a respeito do seguro. A seguradora simplesmente me deixou a pé, me deixou na mão no meio do mato. Eu tive que guinchar minha moto num caminhão de boi, né? Aqui no interior de Minas, muitos bois. Então fica até mais fácil passar um caminhão de boi. E eu reclamei também que uma pedra furou o pneu da CB, cara. E ele esvaziou com menos de cinco segundos. Poderia ter acontecido uma tragédia que, graças a Deus, não aconteceu. Ainda aqui no meu canal, a gente fala das belezas de Minas Gerais, das cachoeiras, lagoas, mirantes, represas. Tudo aqui muito bonito. E a gente faz o motovlog também, como nós vamos fazer agora. Então, meu amigo Chico, aqui a gente faz aqui pelas ruas de Patinga o motovlog. Motovlog também. Essa oportunidade aqui eu vou falar quando começou o meu gosto por motos, né? Como a grande maioria das pessoas, começou logo quando eu tinha 18 anos. Eu tirei carteira de moto, obviamente, porque eu não tinha condição de comprar um carro. E tirei carteira de moto. Meus irmãos já tinham moto. E pouco tempo depois eu comprei a minha primeira moto. Na época era uma FAM 2005. Isso lá em 2008. Era uma FAM 2005 e eu comprei a meio com o meu outro irmão. Então, eu comprei aquela moto. Depois a situação financeira foi melhorando. Ali, meados de 2010, eu comprei uma CG150. Posteriormente, eu comprei uma XR. Ali, em 2011, eu comprei uma XR. Em 2015, eu comprei uma Lander. Nova, zero. E agora, 2020. Março de 2020, eu comprei essa daqui. Essa CB500 aqui. O meu gosto por moto começou simplesmente assim. Como a grande maioria das pessoas começam em virtude da dificuldade financeira. E depois vai adaptando. E uma coisa até me deixa triste nessa moto. Que eu paguei nela R$ 30,770. Hoje, eu vejo lugares que as pessoas estão pedindo aí. Chegam a pedir R$ 38 mil nessa moto. R$ 38 mil. Realmente, a Honda não está ajudando. Mas a moto em si é muito boa. A moto em si é muito boa. E falando do meu canal. Eu tenho esse canal ativo de produtor de conteúdo hoje em 2015. Mas eu postava alguns vídeos nele. Não dava um ibope. Aquela coisa toda. E eu sempre tentei postar a respeito de viagem. Postar conteúdo de viagem. E nunca deu muito ibope. Então, em meados do início desse ano aí. Eu comprei essa moto. E eu vi que não tinha conteúdo a respeito dessa moto. Então, eu pensei. Uai. É a hora. Comecei a gravar uns videozinhos. De dentro da sala da minha casa mesmo. Dentro do quarto. E o negócio começou a desandar. E como eu falei. O meu canal também é sobre viagens. Eu gosto muito de viajar. Para ser sincero. Viagens é o meu primeiro amor. Moto vem em segundo. Né? Falando de bens materiais. E nessas viagens. Eu já passei por algumas experiências boas de moto até. Cara. Eu aluguei uma scooterzinha na Tailândia. Que me custou lá. Preste atenção, amigo. R$25,00 por dia. Para alugar uma scooter. Eu vou até ver se eu acho uma foto e colocar aqui. Olha como é que a gente anda em porta aqui na Tailândia. Né? Eu curti muito, cara. Realmente. Você não imagina andar nessa CB500 aqui. É gostoso, ué. Mais uma scooterzinha também, cara. R$125,00. Tem seu lugar. Eu gostei pra caramba. Eu gostei muito daquela experiência. E quando nessas minhas andanças de viagem. A Tailândia foi realmente o ponto alto. Onde eu vi uma das coisas mais incríveis. Eu acho que a pessoa pode ver. Tribo das Mulheres Girafa. Que eu lembro quando eu era criança, cara. Numa televisão preta e branca. Eu vi um repórter do... Salve engano, do Globo Repórter. Indo lá. E eu pensei. Poxa, eu nunca vou ter condição de conhecer um lugar desse. E aí eu fui. E recentemente eu fui. Recentemente eu fui. E realizei esse sonho. Mas lá eu vi uma outra coisa triste. Que as pessoas tiravam foto daquelas mulheres, né? E não conversava. Chegava, tirava 30 fotos na cara da pessoa. E ia embora. E não cumprimentava. Não perguntava como era a vida. Então foi uma das coisas tristes, né? Assim que eu vi. Por mais que eu gostei muito, né? De andar naquelas botoquinhas. De da aldeia em si. Mas isso é uma coisa triste. Aqui, ó. A tribo das Mulheres Girafas. Olha esse bebezinho que bonito. Esse bebezinho. Que bebezinho. Que bebezinho. Que bebezinho. Não ri não. Olha lá. Fica para lá de dar foto. Então, cara. O meu gosto por moto aí. E por viagens. Às vezes eles se juntam. Às vezes eles se juntam. E aí é que acontecem as coisas mais incríveis. Eu diria. As coisas mais gostosas. Dessa vida. Continuando aqui. Às vezes esses assuntos se juntam. E quando eles se juntam. O cara aí é que é o mais gostoso. Para você ter ideia. Eu com a minha Lander. Com a minha Lander. Eu fui duas vezes no pico da bandeira. Pico da bandeira. Que fica na cidade de Alto Caparaó. A 200 quilômetros. Aqui da nossa cidade de Patinga. E de moto. É aquela aventura. Fui em Milho Verde. Cara. Um lugar muito conhecido aqui também. Na nossa região aqui. 200 quilômetros. Tranquilo. Com a minha Lander. E agora é que eu comprei essa CB500. É muito pouco tempo. Mas eu já fiz um passeio gostoso. Um passeio muito gostoso. Que eu fui para Ouro Preto. Ouro Preto. Curtindo com essa moto. Cara. Que delícia. Muito bom. Mas muito bom mesmo. Não tem nem conversa. E agora. Eu estou com um plano novo. De juntar moto e viagem. Mas num sentimento mais épico. Como seria? Tentar chegar com essa moto. Nos Lençóis Maranhenses. Eu falo tentar. Porque. A gente faz plano. E a realização vem de Deus. Então. Pode ser que eu não consiga chegar. Sei lá. Tanta coisa pode acontecer. Mas. O meu plano é sair daqui. Em novembro. E três dias depois. Estar nos Lençóis Maranhenses. Essa viagem aí. Eu acho que vai ser uma das grandes viagens. Uma das maiores aventuras. Que eu. Até então. Vou ter feito na minha vida. Que eu pretendo fazer. Outras viagens. E outras aventuras. Eu vou postar muito conteúdo. A respeito dessa viagem. Mesmo durante a viagem. Vou postar muito conteúdo. No meu blog. Também. Eu estou postando muito conteúdo. A respeito da minha moto. A respeito das viagens. Vou deixar o nome do blog. No alto do vídeo. E realmente. Acredito que eu posso ajudar. Algumas pessoas. Na compra. Ou não. Da CB500X. Como eu já ajudei. A respeito da contratação. Do seguro viagem. A compra de um capacete. E os acessórios. E se ligados a moto. No mais. Agradecer novamente. Pela oportunidade. De participar deste canal. Deste seu quadro. No seu canal. Muito obrigado. E pedir a você. Que se inscreva no meu canal. E eu garanto. Que você não vai arrepender. Você não vai arrepender. Que somos muito comprometidos. Com os nossos inscritos.